. 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 Ah, finalmente! Let's go! Beleza! Ai, de novo! Dois! Olha o dente! Olha o sangue! Babagame é muito cego! De nove! Oxi! Abra! Nossa, gostinho! De nove! Tá! Ah, mentira, o meu computador resetou tudo, dá uma beleza, então, só deixa eu começar de novo, quando eu chegar ai, esse caponeiro, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, o cara tá fazendo, batendo, o cara tava batendo uma, pra moral, o cara tá batendo uma, esses homens assim é verda, eu não, essas pessoas gays, aí eu não gosto porque eles fazem, sabe, olha esse relógio, respirei, ah, cabelo de, é, vida chata, vamos esperar os minutos, não, mentira, eu vou esperar, eu vou fazer pipoca, tá bom. Tchau. 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 Eu vou minimizar aqui. Deixa eu ver aqui, onde eu vejo mesmo, alocação né. Ok, ó Let's talk Esperar por todos os moods So, é, isso é este dia do Vai acabar, vai acabar Ah, esquece, esquece Como que eu volto? Caralho Isso é vida, moleque Isso que é vida Eu tenho que regar É mesmo? É verdade Nossa, eu tenho que regar pão Tenho que comer as moscas Tá bom, chega, deixa eu comer aqui as moscas Isso, isso, moleque Tá, vamos ir pra essa porta Não, tem nada aqui Beleza Não vi o cofre? Como assim? Negócio é infinito Como assim? Eu deixo Acorda Eu vou dar na bunda Pronto, então fizemos um retrato ele bonito Vai Fizemos um retrato bonito Um cycric E A A A Vamos lá. Vamos lá. Nossa, Minas Joelhas é muito bom. O cara tá morto ali. Eu vou com a arma, foda-a. Eu vou com a arma, sou assim. Aqui, ó, esse salão tem alguma coisa especial. Eu vou com a arma. Eu vou com a arma. Meu Deus. Eu sou um monstro. Incidente. Um novo... Nossa, nossa. Ele tá naqueles colchões assim de camisa forte. Tá. Tchau. Tchau.